Filha, vamos pra aula, meu amor? Vamos, pai. Pedro, acorda, meu filho, levanta pra escola. Bom dia, meu amor. Vamos pra escola? Bom dia, pai. Tem cuidado, carinho e proteção que só você sabe dar. E é inspirado neles que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina mais uma vez está tomando uma atitude transformadora. A Alesc criou um grande grupo de trabalho junto com toda a sociedade pra debater e elaborar, em tempo recorde, leis pra tornar nossas escolas muito mais seguras. Acompanhe esse trabalho e participe. Você não está sozinho cuidando da educação do seu filho. A Alesc segue atenta e atuante, como sempre, pra solução dos problemas reais dos catarinenses, dos pais, responsáveis, professores e alunos. Afinal, da porta da escola pra dentro, eles também precisam de toda a proteção. Alesc, protegendo o presente pra cuidar do futuro.